Oi gente, tudo bem? Um dos vídeos mais esperados desse ano de 2022, né? Gente, hoje a gente vai dar banho em casa na cocada, banho na casa nova, tá? Eu já tenho um vídeo de banho aqui no canal, só que ele é de 2020 e ele é um recorde de views aqui do canal, ele tem mais de 430 mil visualizações. Como vocês gostaram muito, eu estou gravando um agora atualizado, mostrando pra vocês o que mudou. A minha cachorra tem pelo longo, então nesse vídeo eu ensino, claro, como dar banho, como cuidar do pelo longo. Porém, se o seu cachorrinho tiver pelo curto, esse vídeo também serve pra você, tá? É só você pular a parte aí que eu falo dos pelos, tá bom? Gente, esse é o tipo de vídeo que dá muito trabalho pra gravar, então eu peço que você deixe o like aqui, comente aqui também que isso ajuda o YouTube a linkar esse vídeo pra mais pessoas, tá bom? Isso ajuda demais quem grava pro YouTube, então eu peço muito pra vocês, tá? Vocês sabem que aqui no canal eu mostro a realidade, então bora lá. Lembrando que a gente fecha todo o banheiro pra ficar um ambiente quentinho pra ela. Como sempre, se tiver dúvidas, é só deixar aqui nos comentários, tá? E comenta aqui as experiências de vocês também e se os nossos vídeos de banho estão ajudando vocês, tá bom? Presta bastante atenção no áudio, tá? No decorrer do vídeo, viu gente? Porque eu falo tudo na narração, então eu só vou fazer essa introdução, bora lá pro vídeo e presta atenção na narração. Então vamos lá dar banho na bebê. Vou mostrar os produtos pra vocês que vocês perguntam muito. Qual shampoo e condicionador eu uso, gente? Esses dois, ó, marca Pet Society, esse daqui é o shampoo, filhotes e pele insensível e o condicionador, brilho e desembaraço, tá? Esses são os que eu uso, já tem vídeo aqui no canal falando só deles. Nesse vídeo do banho vocês vão ver essa embalagem azul. Gente, é a mesma coisa, é que aqui só tem um restinho, eu quero acabar com ele, tá? Mas vocês vão ver azul só, mas é a mesma coisa. A embalagem mudou, essa é a nova, então esse daqui é o que eu uso. Sobre algodão, hoje em dia eu não uso mais algodão na cocada, mas se você for usar no ouvidinho do seu pet tem que ser algodão impermeável, tá? Não pode ser algodão normal, algodão comum, ele puxa a água. Então é pior você usar um algodão comum do que você não usar nada. Então se for usar, tem que ser impermeável. Hoje eu não uso mais, vocês vão ver no vídeo que é simplesmente não deixar a água cair no ouvido, tá? Assistam esses dois vídeos que são essas duas capas aqui, tá linkado aqui na descrição também, tá gente? É limpando os olhinhos e como cuidar da pelagem em casa que é uma manutenção para o banho, tá bom? Então isso daqui é para limpar o bigode, vocês vão ver. Aí a escovinha que eu uso nela é essa daqui, é uma escova infantil com as cerdas molinhas. Também já tem vídeo aqui no canal de escova e pentes, tá? E eu sempre deixo uma tesourinha se tiver algum nó para eu tirar. Agora aqui na Casa Nova a gente trocou o chuveiro e pegou esse chuveiro aí, gente. Ele tem esse chuveirinho que não importa como você está com ele. Está vendo que eu estou com ele para cima ou ele continua saindo água. Aquele outro chuveirinho menor que a gente tinha era ruim porque parava de sair água, então por isso que eu não usava. Bom, vou começar dando banho nela dentro da banheirinha, vamos chamar assim, né? Não é uma banheirinha, mas está adaptado aí. Eu estou mostrando para vocês como que eu dou banho nela quando está frio. Então eu sempre coloco ela dentro de uma banheirinha. Essa daí é uma caixinha organizadora que eu tenho, cabe ela certinho. Não vem necessidade de comprar banheirinha, então estou usando ela mesmo. Mas gente, só quando está muito frio que eu dou banho assim, tá? Vocês vão ver que já já eu vou tirar a banheirinha e vou dar o banho normal como eu dou todo dia aqui, tá? Bom, começo passando o shampoo sempre com muito cuidado. Passo sempre primeiro no rostinho, no bigodinho, ó. Cuidado para não ir nos olhos, tá? Sempre devagarinho conversando com ela. Aí eu estou passando o shampoo agora na parte que está fora da água, tá bom? Eu deixo ela dentro da água quando está frio porque ela fica quentinha, ela vai ficar tranquila. Estou lavando as partes íntimas agora e aí ela fica tranquilinha, tá? A cocada em si, ela gosta de tomar banho. No geral, ela deixa. Aí, ó, com a própria água da banheirinha, eu vou enxaguando. Aí eu tiro ela da banheira, gente, para escovar as patinhas, tá? A cocada não se incomoda de eu fazer isso. Você também pode levantar a parte da frente, escovar as patinhas e depois levantar ela toda para escovar a parte de trás, né? Para não afogar ela. Voltei ela ali, estou enxaguando normal. Aí, normalmente, se eu for continuar o banho na banheirinha, né? Se estiver frio, eu descarto essa água, coloco uma água limpinha, né? E dou o banho para... e continuo o banho para passar o condicionador. Porém, ó, estou enxaguando ela aí. Aí, agora eu vou tirar ela da banheira para vocês verem como eu dou o banho normalmente. Ai, que linda, nadando. Pronto, já descartei a banheira, era só para vocês verem mesmo, tá? Para vocês terem uma ideia. Normalmente, aqui em casa, como aqui quase não faz frio, eu dou banho nela assim, do jeitinho que vocês estão vendo, ó. O nosso box aqui é bem maior, então fica eu e ela ali dentro, né? Para quem lembra do apartamento, lembra como o box era bem pequenininho. Então, agora estamos indo para o condicionador. Olha só, o chuveirinho ali o tempo todo, a cocada é bem calminha, bem mansinha, ó. Ó, por que que eu falo que o chuveirinho é melhor? Não importa como eu viro ele, ele continua saindo bastante água. Então, gostei muito desse chuveiro novo, me ajudou demais. A água sai bem quentinha, a cocada gosta. Agora aí, gente, é a parte crítica, né? Digamos assim, você joga a água embaixo, tá? Não deixa ir nos olhos, que a cocada assusta muito. E não deixa ir no focinho de jeito nenhum, tá? Então, eu jogo a água ali na minha mão e da minha mão eu vou puxando e vou enxaguando o bigodinho. Depois de passar o condicionador, enxaguei ela todinha, tô tirando aí o excesso da água, né? E agora enrolei ela numa toalha e vou dar pro papai pra ele levar na cama enquanto eu me seco, né? Aí agora na cama aí, ela vai rolar, gente. Ela sempre vai rolar. Então, a gente deixa, é muita fofura. Antes de dar o banho, a gente já prepara a cama, tá? Com duas cobertas, a gente coloca duas cobertas na cama porque sabe que vai secar lá na cama mesmo, né? E desculpa aí a pose com o meu marido, tá? Mas, gente, é só assim que a gente consegue secar ela. Pra quem viu o outro vídeo do banho, sabe que a gente tem que abrir as pernas e deixar ela no meio porque ela se sente segura, tá? No outro vídeo do banho, eu que tô assim secando ela. E aí, esse vídeo meu marido tá me ajudando porque eu tinha que gravar e secar. Mas, aqui na Casa Nova, normalmente eu tô dando os banhos sozinha, tá? E tá bem tranquilo. Mas, como eu tinha que gravar, eu pedi ajuda dele, tá? Então, a gente liga o secador de longe na menina, né? Olha que coisa mais linda, a gente dormiu. Dormiu de tanto que gosta. A gente liga o secador nela de longe. Evita a área dos olhos e a área do focinho com o vento, tá? E aí, meu marido vai passando a escova, né? A gente vai secando, passando a escova. Sempre um momento, ela vai pedir pra brincar com os bichinhos. Então, sempre tem que ter um bichinho em cima da cama. Já ligou o furacão de novo, foi rolar de novo. Quando ela já tá mais sequinha, ela liga na tomada e começa a rolar e querer brincar. Então, no começo, ela deixa secar bem quietinha. Dá um pouquinho de tempo. Na hora que ela já secama um pouquinho, pode ver que o pelo já tá praticamente seco. Aí, ela fica doidona. Ela já vai querer brincar. Que coisa linda. Então, a gente tem que ir parando e secando. Ó, já pegou de novo. Vai secar agora a barriguinha ali. Pentear a barriguinha, né? E finalizar. Brincando e secando. Brincando e secando. Então, você vai conhecendo o seu cachorrinho, né? Vai conhecendo aí os gostos e muita paciência e muita calma que dá certo, tá bom? Gente, é o seguinte. Antes de pegar a tesoura e sair cortando tudo que vocês acham que é nó. Primeiro, vocês tem que ver se é nó mesmo. Ou se é só um pelinho que embolou. Tá vendo que o meu marido, ele vai abrindo o pelo e vai puxando pra lá e pra cá? Ele vai desembolando com a mão. Então, muitas vezes, você não tem que cortar. Você não tem que sair cortando. Só se tiver bem embolado, tá? Muitas vezes, você consegue tirar esse nozinho com a mão, tá? Só passando assim os dedos, igual ele tá fazendo lá, ó. Você já consegue desembolar muito a coisa. Sem puxar, é. Outra coisa. Quando a gente começou da banho nela, a gente não tinha prática. Então, o que a gente fazia? Quando a gente não tinha prática, a gente pegava o secador, secava ela todinha. Depois, a gente vinha penteando ela. E se você puder, passando a escova conforme você for passando o secador, é muito mais rápido. Ele agiliza demais o processo, tá? Quando tem eu e meu marido que os dois dão banho, é mais rápido ainda. Nos últimos banhos, eu dei banho sozinha que meu marido tava trabalhando. Mas dá também, tá? Se você tiver ajuda, mil vezes melhor. Porque daí uma pessoa segura o secador e a outra vai fazendo igual ele tá fazendo ali, ó. Passando, escovando. E o secador tá na minha mão. Então, ele tem as duas mãos pra trabalhar ali, né? Agora, se você não tem uma pessoa pra ajudar, que nem os últimos três banhos nela, eu dei banho sozinha, tá? E dá certo também. Cansa mais, a coluna quebra. Depois você fica toda torta, mas dá certo, tá? Gente, eu recebi muita pergunta, tipo, Ai, meu cachorro não deixa eu dar banho. Ele é muito agitado, não sei o quê. Os primeiros banhos da cocara também, né, amor? Gente, ela não parava. Ela não parava. Ela era muito elétrica. Principalmente filhote, é muito elétrica, tá? Mas aí, o que que acontece? Igual meu marido fala. Você tem que ir acostumando. Tem que ter paciência. Vai deixando o banho virar uma coisa. Olha isso, a menina tá com sono. Olha isso, gente. Tá dengosa. Tá dengosa. Ela acostumou de uma maneira... Tá lambendo, tá dando um beijo, ó. Ela acostumou de uma maneira... Tá agradecendo ao papai, tá gostoso, tá gostoso. Já a gente vai pro bigode, tá? Bigode é sempre por último. Pato e bigode, sempre os últimos que a gente faz. Ó, deitou. Olha lá. Olha isso, gente. Então, assim... A gente foi acostumando ela com calma. Foi criando situações agradáveis pra ela não assustar. Por exemplo, muito cachorro assusta com o barulho do secador, tá? Então, o que que eu fazia? Eu ia secar meu cabelo. A cocada via que eu tava secando meu cabelo, eu deixava ela em cima da cama. Aí, vira e mexe, eu dava uma assopradinha nela pra ela ver que não ia machucar. Entenderam? Então, ela nunca mais assustou. Então, pode fazer em você. Liga o secador em você pra eles verem primeiro, sabe? Não liga direto nele. Vamos supor que sejam os primeiros banhos que você vai dar no seu cachorrinho na sua casa. A menina tá com sono, gente. De tão relaxante que ela fica pra tomar banho. Ela adora tomar banho. Mas por quê? Porque toda vez a gente falava assim, vamos tomar banho, vamos tomar banho. Olha isso, ó. Eu não posso falar, eu não posso falar. Acabou de tomar banho. É, você acabou de tomar banho. Porque a gente comemora tanto quando ela vai tomar banho que ela acostumou que é uma festa, né? Então, ela fica muito feliz. Mas outra coisa, se for os primeiros banhos que você... Gente, ele não segura forte, tá? Ele só tá apoiado. Se for as primeiras vezes, gente, e o seu bichinho tá com muito, muito, muito nó... Porque aqui vocês veem que a escova, quando o meu marido passa, ela desliza, né? Tem um nó ou outro, ele tira um nó ou outro. Mas é pouca coisa, olha isso, ó. Agora, quando você vai passar a escova e enrosca demais, nem tenta dar banho em casa. Primeiro, o que eu aconselho? Que foi o que a gente fez no começo. O que eu aconselho? Vai no pet. Olha lá, o nozinho lá, ó. Embolado, tão vendo? Mesmo com manutenção. Vocês tão vendo? Essa parte da cocada, a gente embola muito. Eu tenho que dar manutenção demais. Que é embaixo, que é no pescocinho. Porque ela rola muito. Ela rola muito, muito, muito. Toda vez que ela come, ela rola. E esse aí, ó, tá embolado. Tá vendo? Ó como é que virou uma paçalca. Então, é melhor cortar. Eu sei que eu vou ser... Olha, deixa eu mostrar. Eu vou receber algumas críticas por estar cortando. Mas deixa eu mostrar pra vocês. É um pelo embolado, ó. É um pelo que, quando o meu marido passar a escova e o fluido, ele não vai sair. Entendeu? Só vai puxar. E eu prefiro cortar esse espelhinho pequenininho, que não dá nem pra ver, do que ficar tentando tirar e irritar a menina, entendeu? Se o seu cachorro tem muito, muito nó, muito nó mesmo, e você vai dar banho em casa e vai ficar puxando, ele vai pegar raiva. Então, eu aconselho você levar no pet e fazer uma tosa baixa. Abaixa esse pelo. Se precisar, gente, faz aquela tosa bem baixinha mesmo, que eu já fiz na cocada, quando eu comecei a dar banho em casa. Eu tosei bem. Aí, conforme foi crescendo, eu fui mantendo. E aí, não deixei fazer mais nó, tá? Então, não adianta você pegar o seu cachorro do jeito que ele tá aí agora, sendo que você nunca penteia o pelo, nunca dá manutenção, nunca tira nó. Não limpa o bigodinho, não limpa nada e tenta dar um banho aí. Ele só vai ficar nervoso porque tá cheio de nó, se o pelo for longo. Aí, chegou na pata, o negócio é complicado. Cocada odeia que penteia as patas, né? Então, não tenta dar banho no seu cachorro se ele tá com muito nó. Ó, não adianta, não tem o que fazer, tá? Tem que tirar os nós primeiros, abaixar o pelo, tirar os nós, pra depois você começar a dar manutenção em casa, tá? Isso é muito importante, tá? Mesmo com calma, com delicadeza, tem os perrengues, sim. Olha ela tentando segurar ele, gente. Vocês tão vendo? Meu marido se diverte. É uma bonitinha tão fofinha. É tipo, pai, não quero. Eu vou pentear mesmo assim. Eu vou pentear mesmo assim. Eu sempre deixo por último. Pra ela não... Pato e bigode sempre por último. É, ela tá me lambendo, gente. É. Ela morre de pé de desculpa. Deixa que eu passo pente fino no bigode. Olha a blusa do meu marido. Olha a blusa. Vocês tão vendo que tem umas partes assim, ó, ó, sujinha? Ó, isso você não corta, tá? Isso aqui sai tudo sem dificuldade aqui, ó. Com um pentezinho fino, com soro fisiológico e gase, tá? Já tem vídeo no canal. A capa do vídeo é essa daí, que apareceu na tela, limpando os olhinhos. Porque se você começar a cortar isso aqui, esses pelos vão ficar tudo espetando o olho, tá? Então, vou fazer essa limpeza do bigode agora. Por isso que a gente deixa pro final. E já venho mostrar pra vocês. Olha só, gente, o tanto que eu tirei, ó, daqui do bigodinho, ó. Mas olha como que fica limpo. Olha isso daqui, que coisa mais linda do mundo, ó. Tão vendo que branquinho? Outra coisa que a gente ensinou ela, ó. Toda vez que a gente começa a pentear aqui, ela sabe que vai prender o lacinho. Então, ela deita e deixa, ó. Aqui no canal já tem vídeo ensinando a fazer três penteados, tá? Hoje, só porque a gente tá gravando, eu vou fazer uma graça e vou colocar um laço grande. Mas no dia a dia, a gente só usa laço menor em casa ou só essas liguinhas mesmo, tá? E uma coisa que eu sempre falo, mas vale a pena relembrar. Nunca amarra forte, tá? Nunca amarra forte. Seu cachorro não consegue tirar. Se você amarra forte, vai ficar puxando o olhinho dele. E isso pode trazer vários problemas também. Ô menina, acorda? Já acabou. Gente, olha que coisa mais linda do mundo, mais comportada. Olha isso. Esse vídeo merece muitos likes. Gente, deixa o like, comenta aqui pra ajudar a gente, pra que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Ó, coloquei um laço grande na menina e ele não está apertado, tão vendo, ó? Então, nunca amarre forte. Esse negócio de vou amarrar pra não sair, pra não ter que prender de novo, isso é coisa de gente preguiçosa. Você vai deixar o seu cachorro aí com dor porque você não quer ficar prendendo? Dá um tempo, né? Agora a minha filha vai dormir depois do banho, que é o que ela sempre faz. Ó o bichinho dela lá atrás. Olha, então é isso gente, deixa o like e acompanha a gente nos próximos vídeos. Se inscreve no canal e tchau!